Lagoa, Varas das Flores, Dentim, Minas Gerais, olha como é que tá é, já perdi muito amigo aí, hein acho que vocês dois se escurram com o Lagoa que eu tô mais forte, eles tão brincando tem mais um, que eu tô dando o pé lá, olha só que tu tá rápido vai, pula lá, deixa eu filmar você, já que você tá animado vai lá, não vai cair, pode dar um short que vai cair o Lagoa, dá um oi pro pessoal do Youtube aí, olha olha, que maravilha vai, você marca Luiz, marca o meu e não cai, depois a gente marca marca do Caete, vai Caete, tenta ir mais longe que você tem que seguir pode ir tenta ir mais longe que você tem que seguir, vai ele tá vindo em minha direção não, né ah, ele tá foi hoje mesmo vai, vamos tentar acho que eu vou ir mais perto porque a moto tá esfumante vai eu 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 Não, 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 não.